Eu vou lutar para ser restaurado o texto inicial do Ministério Público, objeto de iniciativa popular, que teve mais de 2 milhões de assinaturas e que não pode ser deturpado, e o pior, deturpado para beneficiar criminosos. O que a Câmara dos Deputados fez ontem, na calada da noite, foi alterar as 10 medidas de combate à corrupção, medidas que contam com amplo apoio popular, para beneficiar criminosos. A única posição que o Senado pode ter é restaurar as 10 medidas, conforme o texto original que foi apresentado na Câmara. As 10 medidas todas são fundamentais para constituir um sistema de combate à corrupção no país, para traçar um parâmetro de tolerância zero à corrupção, para ampliar o nosso parâmetro de nação que é leniente à corrupção, para a nação que combate à corrupção. Dentre elas, nós não podemos facilitar mecanismos de punição a membros do Ministério Público e a juízes.